O orçamento de 2016 é aprovado no Congresso Nacional e mantém recursos integrais para o Bolsa Família. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Carandina, uma boa noite para você. Olá Aline, muito boa noite a você e a todos. Bem, o orçamento da União é a lei que faz uma previsão de quanto o governo vai arrecadar e estabelece de que forma esses recursos vão ser aplicados. O orçamento de 2016, que foi aprovado nesta quinta-feira, por exemplo, estabelece que para a área de saúde, no ano que vem, vão ser destinados 118 bilhões de reais e que desse montante, 500 milhões de reais vão ser utilizados no combate ao Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue e o zika vírus. Para a área de educação, vão ser destinados quase 100 bilhões de reais e os recursos para o Bolsa Família estão mantidos em 28 bilhões de reais, como era a proposta original do governo. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, disse que a discussão sobre o programa no orçamento permitiu esclarecer dúvidas sobre o Bolsa Família. E foi uma oportunidade também para passar para a população e para os parlamentares a informação de que nós queremos continuar melhorando. Bem, o orçamento aprovado hoje, Aline, também prevê receitas do que pode ser arrecadado com a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. O deputado Paulo Pimenta, líder do governo na comissão mista que debateu a proposta de orçamento, explicou por que o governo defende a recriação da contribuição. O mundo vive uma crise e existem determinadas questões que nós não temos controle sobre elas. O país aumentou a exportação esse ano. É verdade. Agora, o preço do minério de ferro caiu 80% nos últimos dois anos. A soja esse ano perdeu 24% do seu valor no mercado mundial. Um barrilho de petróleo que valia 150 dólares há dois anos atrás, hoje vale 40, 37. Então, como é que você faz uma adequação numa realidade de um país para enfrentar uma crise como essa? É evidente que, eventualmente, você precisa de receita. E a CPMF pode, sim, ser uma receita extraordinária. Até porque, se nós observarmos a execução orçamentária desse ano, a meta da despesa foi cumprida. O nosso déficit, ele se deve não ao governo ter gasto demais. Nós tivemos um condicionamento esse ano na ordem de 90 bilhões. É o dobro do valor histórico de condicionamento. Nós cortamos as nossas despesas discricionárias de 14,5%. Então, por que tem déficit? Porque a receita não se realizou. Bem, Aline, o texto aprovado hoje prevê ainda recursos para aumentar o salário mínimo para R$ 871,00 a partir de 1º de janeiro. O orçamento vai agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Aline. Ok, Ricardo Carandina, muito obrigada pelas informações ao vivo. Obrigado.